Hoje no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço do programa Minha Casa Minha Vida. Para a Presidenta Dilma, o programa é o sonho da casa própria se tornando realidade para os brasileiros. O Minha Casa Minha Vida 2 contratou só este ano a construção de 354 mil moradias em todo o Brasil. Esse número se soma a 1 milhão e 5 mil casas e apartamentos contratados na primeira fase do programa no governo do presidente Lula. Além disso, também em 2011 já foram concluídas as obras de mais de 400 mil casas e apartamentos. E temos mais de 500 mil ainda em obras. É o sonho da casa própria, o sonho de muitos brasileiros e brasileiras se tornando realidade. Só na segunda fase do programa serão 125 bilhões e 700 milhões de reais para a construção de 2 milhões de moradias. Até 2014. Os investimentos na construção civil beneficiam a todos nós, porque esse é um setor que gera muitos empregos. Ele ajuda a manter o mercado de trabalho aquecido, mesmo com a crise econômica internacional que está afetando os Estados Unidos e os países da Europa. Neste ano, por exemplo, até outubro, o setor já abriu mais de 309 mil vagas. Com mais empregos e com mais consumo, a economia se mantém em crescimento. Para essas famílias, a maior parte da casa será paga pelo governo. A família que ganha menos de 500 reais vai pagar uma prestação de 50 reais por mês. Quem ganha mais vai comprometer apenas 10% de sua renda. Nos dois casos, as prestações serão pagas durante 10 anos. E a diferença entre o valor pago e o custo da casa fica por conta do governo. Ninguém acumula dívida. Para aquelas famílias com renda até 3.100 reais, o governo também está subsidiando, ou seja, pagando em média, por cada casa, 23 mil reais. Para as famílias que recebem até 5 mil reais, os juros serão mais baixos, em torno de 8% ao ano. E, além disso, o governo vai pagar os seguros, que fazem parte desse tipo de financiamento e que, geralmente, pesam muito nas prestações.